Mano, a gente tá no enterro do aluno do professor Baldz. Olha isso, mens. Que loucura, velho. Olá, que falou, Night? Bem-vindos a mais um vídeo no canal dessa vez com mais um videozinho de Baldz Basic Education and Learning, velho. Finalmente lançaram uma nova versão do jogo do Baldz, onde praticamente o aluno, ele acabou sendo morto por alguém, o estudante, ele acabou sendo morto por alguém dentro da escola e a gente vai se transformar no Baldz. Sim, pela primeira vez, vamos ser o professor Baldz e vamos descobrir quem que fez isso com esse aluno dentro da escola, velho. Eu acho que todo jogo que a gente já jogou, a gente nunca virou o professor Baldz e hoje a gente vai se transformar nele. Vamos ser ele e bora ver esse novo final diferente. Então, se é novo no canal, Gospop Playtime, FNAF, Baldz Basics, Jogestão em geral, Circus Digital e muito mais, velho. Se inscreve aí se você tem que eu posto vídeo todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve e se inscreve e buga, entra aí que todo dia tem vídeo a meio dia, beleza? E lembrando vocês, me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Se você não tem Instagram, usa do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu irmão, de qualquer um. Usa, segue lá que lá eu faço sorteios de camisetas. A gente conversa por lá, vocês mandam desenhos por lá também, eu compartilho os desenhos. Então, é uma coisa bem legal. Então, vai lá, participa do Instagram e não perde nada que eu posto lá, ok? Vamos lá, Mens, vamos dar um play aqui. Ok. Hello? Mano, é muito estranho ser o Baldz. Olha a altura dele, ele é mais alto que o normal, tá ligado? Ele é um personagem muito mais alto que o normal, velho. E cadê o Alunito, Mens? Mano, tá me dando agonia. Mano, sério, tá me dando agonia jogar com o Baldz, porque o Baldz, ele é muito mais alto que o normal, velho. Ele tá quase batendo a cabeça no teto, tá ligado? Tá me dando agonia. E você não conseguiu pegar as coisas? Não, acho que só o player conseguia pegar, né, mano? Então, acho que mataram o player em si, né? Não foi o aluno, foi o player. A gente começou daqui, certo? Ô, diretor. Ai, diretor, você viu o que aconteceu, senhor? Não? Então tá bom. Tem um caderno aqui, ok. Peguei não ter contos de matemática, porque eu sou professor, então eu não preciso ficar respondendo nenhuma matéria de matemática. Caramba, velho. Mano, o que será que aconteceu aqui, velho? Cadê o menino, velho? Com certeza o menino deve estar em algum lugar da escola, velho. Com toda a certeza do mundo, velho. Eu vou fazer a parte básica aqui. Sai daqui, meiota! Eu vou fazer a parte básica, que é andar por todos os lugares aqui. Coisa diferente, velho. É uma barreira. É uma barreira de segurança. Dois itens de sete, men. Ok, já estamos por aqui já. Dá pra correr, dá. Eu estou sem minha régua também. É como se eu tivesse perdido todos os meus itens, tá ligado? Eu estou sem régua. Eu estou sem maçãzita. Eu estou sem nada, velho. Tem uma coisa ali atrás, ó. Um celular. Ok. Três itens de sete. Mano, eu quero ver o que vai acontecer quando simplesmente a gente pegar todos os itens. Já que a criança, ela acabou sendo mortita aqui dentro da escola. Eu quero ver o que vai acontecer, velho. Talvez ela apareça, ou o enterro dela apareça. Alguma coisa assim, velho. Porque, mano, eu queria saber só quem que matou essa criança dentro da escola. Só isso que eu queria saber, velho. Só isso, velho. E eu desconfio de quem que seja. Com certeza deve ser a Playtime, mano. Porque ela é a mais maluca de toda a escola, velho. Com certeza a Playtime. Porque, com certeza, ela é a mais maluca de todas, velho. Sério. Mano, eu odeio ela, velho. Eu odeio a Playtime, velho. Aqui não tem nada. Ok. Ah, mano. Encontramos, velho. Olha ali na frente, menz. O aluno, praticamente, foi morto por alguém. Olha isso, menz. WTF? Oh, não. Ele parece que ele já está lá. O que eu vou fazer agora? O que fizeram com você, senhor? O que fizeram com você, cara? Tadinho, velho. Ele estava até desvistindo de balde. Ok, tem uma maçãzita aqui. Peguei. Beleza. Caramba, tadinho, velho. Quem que será que fez isso, velho? Quem que será que fez isso, mano? Eu acho que foi o mesmo jeito que o balde morreu no último jogo, tá ligado? What? What? Minha régua! Encontrei minha régua, menz. Por que eu não consigo... Peguei, peguei, peguei. Eu estou com minha régua agora, menz. Agora eu estou com minha régua. Agora eu estou com minha régua, menz. Olha isso, mano. Tadinho, velho. Com certeza deve ter sido a playtime, velho. Só por essas linhas de cordas no corpo dele, com certeza foi a playtime. Não tem como ser outro personagem, tá ligado? Tadinho. Será que o diretor não viu isso, velho? Não é possível que ele não tenha visto isso, velho. Calma. Não é possível que ele não tenha visto isso, velho. Sério, não tem como, velho. Qualquer um que passar aqui vai ver a criança cair no chão. Vamos lá. Falta dois itens, velho. Eu quero saber o que vai acontecer quando a gente pegar todos. Conselho, está muito fácil. Já que a gente é o professor Baldi, praticamente não tem ninguém perseguindo a gente. Então está bem tranquilo para a gente fazer as coisas. Provavelmente alguma coisa muito ruim vai acontecer depois que a gente pegar os últimos livros, cara. E livros não. A gente está pegando materiais, né? Os itens do Baldi. Já pegamos maçã, régua, livro. Já pegamos também o tablet dele. E agora a gente vai pegar... O que é isso? O que é isso? É uma mochila, velho? Ok, pegamos uma mochila. Beleza. Falta apenas um item que está na última porta, cara. Estou preocupado, velho. Eu não sei mesmo o que vai acontecer, velho. É isso que está me deixando mais preocupado ainda, cara. Vamos. Por enquanto, nada. Ninguém apareceu. Acho que a criança deve estar caída lá no chão ainda. Abrir aqui. Nossa, velho. Por que tem uma armadilha de urso, velho? É um item do Baldi. Será que praticamente o Baldi colocou armadilhas para a criança, velho? Já que ele estava tanto com raiva, porque as crianças faziam e erravam as matérias dele. Provavelmente ele deve ter colocado essa armadilha, tá ligado? Ok, sete itens de sete. O que eu tenho que fazer agora, senhor? Hello? Hello? Será que é só para ir para a saída, velho? Talvez. Espero que seja. Mano, isso está muito estranho. Nada está acontecendo. Opa, escutei o barulhito de anjo, mano. Esse barulhito é quando alguém morre. Ó. Ó. Meu Deus. Deixa ele vir, deixa ele vir. Eu vou desviar dele aqui, ó. Mano, ele vai passar por cima do aluno, velho. Mas ele está chorando. Ele está chorando, velho. Ele está chorando, mano. Tadinho, velho. Ai, que agonia esse barulho. Vamos. Empurra eu aí, senhor. Empurra eu. Me empurra, cara. Vai, vai, me empurra. Vai lá, chorão. Parou, 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 parou. Era para ter ido ali atrás, senhor. Era para ter ido ali atrás, cara. Era para mim ter ido ali atrás, cara. Eu preciso pegar aquela outra resposta. Espero que ele não me atrapalhe para chegar lá, velho. Ó, já pegou, já pegou, já pegou. Calma. Deixa ele vir, porque ele vai vir com tudo. Calma aí, chorão. Calma aí, senhor. Ai, caramba. Mano, ele não deixou passar, velho. Ele vai me atrapalhar de novo. Fica vendo. Mano. Ok. Vamos. Última saída, Mens. O que vai acontecer agora é um mistério, velho. Oh. Mano, a gente está no enterro do aluno do professor Baldz. Olha isso, Mens. Que loucura, velho. Hello, Baldz. Ah, eu sou o Baldz. Esquece. Eu sou o Baldz. Mano, por que tem tanto túmulo aqui, velho? Mano, tem um... Tem um... Ah, vai começar a musiquinha triste? Não, né, velho? É sério que vai tocar a musiquinha triste, mano? Sério, estava muito fofito até agora, mas estava tudo de boa. Tadinhos, velho. Estão todos chorando. Tadinhos, velho. Hippie, estudante. 2013 a 2023. Você estará no nosso coração. Tadinhos, velho. Todos chorando, mano. Até o esfregão está chorando, mano. Oh, velho. Eu vou chorar. Fico triste com essas coisas. Não chora, pô. Sério. Vai dar tudo certo, eu prometo. Não chora, diretor. Maiota. Não fique assim, please. Você não enxerga, cara. Eu sou alto demais. Você, cara. Eu não sei quem... Nem lembro quem é você, cara. Tadinho do estudante, mano. Hippie, estudante. O que será que eu consigo fazer? Mano, quem será que matou ele, velho? Será que tem algum mistério aqui no cemitério? Eu vou dar uma olhada. Talvez possa ter algum mistério, alguma coisa que mostre o porquê. Ele foi eliminado, tá ligado? Pode ter. Deixa eu ver. Caramba, velho. Não tem nada, velho. Só tem musiquinha triste. Caramba, velho. Será que esse daqui é um cemitério de estudantes, cara? Não é possível, mano. Todo mundo que joga o balde deve ter morrido, obviamente. Não tem nada aqui, mano. Eu acho que todos os túmulos são de pessoas diferentes mesmo. Obviamente. Mas não tem segredos nenhum, velho. Então esse é o grande fim do estudante. É triste? É. Jogamentos... Veremos ele de novo? Não sei. Mas tudo bem. Então, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um momento triste pra caramba olhar isso, mas tudo bem. Já vimos a morte do balde e conseguimos sobreviver. Vimos a morte agora do estudante e vamos conseguir sobreviver também e seguir a vida. Triste, triste, triste. O que dá pra falar sobre isso? Curte sua família, curte seus pais, curte seus irmãos e aproveite a vida com eles, velho. Porque o tempo é curto e o estudante morreu. Não sei o que falar, velho. Não tenho o que falar. Então, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal. Bem sentimental. Tá ligado? Eu fiquei bem... Eu não sei. Eu fiquei sem reação até com esse final. E é isso. Comenta o cachorro do vídeo. Comenta o cachorro do jogo. Se é novo por aqui. Gosta de Pop Playtime. FNAF. Jogamento em geral e muito mais. Se inscreve. Ative o sininho que eu posto de todos os dias. Mesmo se o YouTube não se inscreve se ele buga, entra que todo dia tem vídeo. Muito obrigado por tudo. Vá com Deus, estudante. Valeu, falou e fui. Vá com Deus, estudante.